Paguei todas as contas e sobrou só uma oncinha pintada na carteira. O que dá pra fazer com 50 reais, hein? Ó, dá pra fazer coisa boa. Você vai aprender a fazer hoje um disco de tilápia e ainda vai sobrar dinheiro pra cervejinha. Quer aprender? Bora lá, vem comigo! Quem vai ensinar pra gente essa receita maravilhosa é a dona Tânia, que sabe tudo sobre pratos com peixes. Ô, Tânia, é um prato que vai agradar todo mundo em casa. Agrada sim. É um prato muito bom, tilápia tem muita proteína e é um prato gostoso. Então, antes de começar, anota aí os ingredientes que você vai precisar. 250 gramas de filé de tilápia, 100 gramas de mussarela, uma colher de arroz cozido, um ovo, farinha de empanar e temperos a gosto. Ingredientes separados, vai começar! A gente vai colocar o azeite, depois colocamos a tilápia. Azeite, não pode pôr muito, mas tem que pôr um tantinho aí, ó. Quanto tempo aí no fogo? Já vai ficar, a tilápia é um peixe fácil de cozinhar, né? Então fica 20 minutos no fogo, dependendo do que você vai fazer. Quando ela anda rapidinho. Depois do fogo, vem o segredo. O arroz cozido, batido, pra dar a liga. Aquele arroz que sobra na sua casa mesmo, sabe? De manhã, sobrou, você pega ele, cozinha ele de novo. E aí, olha aí, ó. Vai amassar com a mão. É, você amassa com a mão. Pode usar a colher também, o garfo, você põe uma luva, não vai sujar a sua mão. Molda os discos, coloca a mussarela, empana na farinha e leva ao congelador. Depois de congelado, empana de novo. Agora, com o ovo. Mas eu vou falar pra vocês, se vocês for fazer pra congelar, é bom não exagerar no sal. Porque depois de congelada, ela dá uma puxada no sal e salga. Então é bom você deixar ela mais sem o salzinho. Na sequência, repete o mesmo processo. Leva ao congelador, empana no ovo e tá pronto o disco. Chegou a hora de fritar o disco de tilápia. Ô, Tânia, vem cá. Eu vi que a senhora colocou aqui quase dois litros de óleo. A gente sabe que a tilápia é um peixe de água doce, com poucas calorias, pouca gordura. O disco de tilápia vai ficar gordo então? O pessoal da academia tem que passar longe. Nunca, ele fica sequinho. E outra coisa, a pessoa pode pôr no i-fryer, pode pôr no forninho da casa dele pra poder assar. E fica ótimo, não vai ficar ruim. É só experimentar. E a proteína da tilápia é maravilhosa. Ela tem mais proteína que qualquer carne. Ouviu aí, companheirada fitness? Tá dada a dica. Por aqui, vamos do bom e velho óleo de cozinha mesmo. Porque se você colocar no óleo muito frio, ele vai ficar encharcado. E se você colocar muito quente, ele queima. Então tem que ter o ponto do óleo. Fritou. Dourou. Estômago apitou. Com vocês, o irresistível disco de tilápia. Prato feito, prato servido. Olha só como ficou bonita essa composição. Pode fazer em casa que é sucesso garantido. Com certeza. Vai querer fazer direto. Por fora tá muito bonito. Vamos ver por dentro. Vamos partir um pra ver, Otânia? Sim. Gente, aprovadíssimo. Uma delícia. Crocante por fora. Bem temperadinho. Mandou bem, viu dona Otânia? Tempero é perfeito, gente. Não pode abusar, porque senão, tira o gosto da tilápia. Tem que estar os dois em sintonia. Tânia, eu posso comer mais? À vontade. Ô!